Bom dia, 4 de março de 2021, praticamente um ano após o início dessa pandemia que estamos enfrentando no nosso país, no mundo, né? E aqui eu tô no Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Um hospital que, em março do ano passado, a gente passava e ele já estava praticamente assim. E ele continua assim, fechado. E o governo, o governador, né, trancando tudo, fazendo lockdown, destruindo o comércio, a economia, me informando que não tem leito, que não tem UTI. E esse hospital tá aqui. Talvez 200, 300 leitos ou até mais, que poderiam estar funcionando e, no mínimo, atendendo a todos os doentes da região jaguaribana. No mínimo, né, pessoal? E desafogando os hospitais da capital.